As histórias relatadas nos boletins de ocorrência registrados contra Camargo pela ex-mulher dele são tristes e de causar revolta. Foram quatro, todos por ameaça. Neste, a mulher relatou que era agredida física e verbalmente, sofria tortura psicológica e era obrigada a fazer sexo com o Parcelon todos os dias, mesmo sem ter vontade. Em outro BO, ela contou as palavras usadas por Camargo para ameaçá-la. Se eu for preso, eu mato você e sua família. Você não vale nada. Se eu te pegar conversando com os outros, vou fazer um regaço. Como se não bastasse, ela ainda conta em outra ocorrência que foi registrada na Delegacia da Mulher em 2015 que Camargo colocou um celular sobre a mesa dizendo que iria filmar a vítima e que ele iria matá-la se ela conversasse com qualquer pessoa que morava no mesmo lote que eles. A ex-mulher de Camargo, com quem ele ficou casado por nove anos e tem um filho, veio do Maranhão. E todos esses fatos aconteceram dentro desse lugar, que tem várias kitnets para alugar. Vizinhos confirmaram o jeito violento do serralheiro. Quebrava as coisas dentro de casa e a gente ficava até com medo de envolver e entrar no meio, mas ela era uma pessoa frágil, boa, muito boa. A vizinha não quer aparecer porque tem muito medo. Ela disse que foram tempos difíceis e que muitas vezes tinha que intervir na vida do casal. Fugiu daqui mesmo com muito medo dele. Praticamente assim, para fugir da morte mesmo, porque ele ameaçava matar ela. Ele era muito, muito agressivo, muito agressivo mesmo. Quando Camargo foi preso, os vizinhos logo reconheceram. Assustei muito. A hora que eu vejo ele falando lá, então, eu fico assim, preocupada mesmo, porque a gente conviveu, né? Eles moraram aqui mais de ano. Parcelon está preso temporariamente e o delegado que cuida do caso já pediu a prisão preventiva. Quando ela sair, ele vai para a CPP, onde provavelmente ficará em uma cela separada dos demais presos. O inquérito deve ser finalizado em até 10 dias. A DEIQ só está aguardando ficarem prontos dois laudos. Um que é emitido pelo IML e o outro pela Polícia Técnico-Científica. O laudo de local de crime é o laudo feito no local onde aconteceu o fato, onde os espíritos vão mostrar a dinâmica, né? Que ele arrastou, de que maneira, quantos metros, de maneira técnica. E o laudo cadavérico é o feito no corpo da vítima, né? E esse laudo que vai mostrar também em relação à violência sexual. Em entrevista coletiva, Camargo chegou a justificar o crime como um acidente. Se pegar tudo que aconteceu foi um acidente, claro que eu errei e vou pagar pelo que eu fiz. Não foi um acidente. Ele confessa o crime, eu conversei com ele. Ele disse que estava forçando uma barra, palavras dele, estava forçando uma barra, né? Estava tentando agarrá-la e ela caiu, ele caiu por cima, batendo a cabeça dela no chão. Por isso, para o AB, o caso deveria ser tratado como feminicídio. O fato de ele não ter aceitado a manifestação de vontade dela e não praticar o ato sexual pode ter gerado nele, sim, um modo de reagir que seria a prática daquele crime. Depois que o inquérito for finalizado e encaminhado ao Ministério Público, Parcelon Lopes dos Santos será denunciado por tentativa de estupro, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver.